meus irmãos eu estou aqui com o livro Apocalipse de Jesus Cristo do doutor Vimalgo da chamada da meia noite o homem ele era perito em apocalipse ele já dorme com o senhor desde 1992 tem um texto do apocalipse que é um texto de muita confusão que é justamente o capítulo 12 do apocalipse alguns diz ali que aquela mulher é a igreja outros diz que é Maria aquela confusão toda outros diz que o filho varão ali é a igreja que vai ser arrebatada não tem nada a ver isso aí meus irmãos Apocalipse 12 já está no meio da tribulação tem nada a ver com arrebatamento Apocalipse 12 não tem nada a ver com 23 de setembro de 2017 nada a ver meus irmãos nada a ver então eu vou ler aqui no livro do doutor Vimalgo eu prometo para vocês que vou fazer aqui um resumão porque é muita coisa mas se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o apocalipse 12 eu vou dar uma receita muito forte para vocês e vocês vão gostar é tem um canal no youtube o nome do canal é guerreiros universal é um canal é excelente excelente o irmão também tem uma sabedoria muito grande e ele explica sobre o apocalipse 12 ali em detalhes aí você entra lá no canal né você coloca lá no youtube guerreiros universal você vai procurar esse vídeo lá a mulher de apocalipse 12 então eu vou ler aqui no livro do doutor Vimalgo aqui que diz assim viu se viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol capítulo 12 versículo primeiro junto com a arca da aliança não aparece aqui como muitos dizem apressadamente uma mulher uma mulher uma mulher não se deve passar por cima de nada no maravilhoso livro do apocalipse primeiro fala-se de um sinal então trata-se de um sinal como aceitamos tudo que aparece no apocalipse literalmente aqui então fica claro que se trata de um símbolo além disso é dito que se trata de um grande sinal aquilo que aparece caramente é algo muito importante aos olhos de deus esse grande sinal aparece no céu o que indica um significado espiritual então o doutor vimal colocou aqui essa mulher não é maria ela não é a ela não é a igreja que será arrebatada nada disso nada disso aqui aparece a mulher israel a mulher aqui ela representa israel essa mulher israel que nos tempos finais estará novamente em primeiro lugar e nós sabemos que os tempos finais começaram em mil novecentos e quarenta e sete e mil novecentos e quarenta e sete e mil novecentos e quarenta e oito meus irmãos quando o estado de israel então foi fundado então novamente israel é o verdadeiro centro dos acontecimentos dos tempos finais trata-se do sinal no relógio mundial de deus pelo qual devemos orientar-nos uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça e a mulher vestida do sol representa todo o estado de israel pois a coroa com as doze estrelas aponta então para as doze tribos de israel e em romanos onze vinte e mil novecentos e seis está escrito que todo israel será salvo após o arrebatamento da igreja então o que que os irmãos têm que fazer você tem que comparar a bíblia com a bíblia e essa era sempre as colocação de vimalgo a bíblia se interpreta esta é a principal regra de hermenêutica meus irmãos eu não tenho que achar nada eu não tenho que pensar nada aí eu acho que vai ser assim eu penso que assim não é assim não a bíblia ela não é de particular interpretação a bíblia se interpreta então o apocalipse doze você vai interpretar o aonde você vai interpretar o lá em gênesis trinta e sete trinta e sete ali no sonho de josé então vimalgo ele continua dizendo aqui ó que jovem essa mulher no céu significa que ele a vê da perspectiva eterna ou seja ele vê toda a história do povo de israel tanto em retrospecto como olhando adiante então ele vê toda a história do povo judeu nessa visão do futuro ele vê o grande sinal da mulher quando se entende isso fica claro também o que vem a seguir pois na mulher israel temos o resumo de todo o plano de salvação desde o nascimento de jesus até o seu retorno viu-se um grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça que achando-se grávida grita com as dores do parco sofrendo tormentos para dar à luz viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande vermelho com sete cabeças dez chifres e nas cabeças sete diademas a sua cauda então ela arrasta a terça parte das estrelas do céu as quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho que quando nascesse nasceu-lhe pois um filho varão que há de reger todas as nações com seto de ferro e o seu filho foi arrebatado para deus até o seu trono então aqui é uma afirmação profética compacta esse filho varão aqui é jesus em primeiro plano aqui é jesus não tem nada a ver com a igreja o filho foi arrebatado para deus e o seu trono achando-se grávida grita com as dores de parco então a mulher aqui não pode ser a igreja a mulher não pode ser a igreja aqui como ensina muitos aí como que a mulher é a igreja ela dá à luz a jesus o filho varão os irmãos estão entendendo quem deu à luz a jesus foi a nação de israel a salvação vem dos judeus então a mulher não é a igreja a mulher é israel por isso descreve a história de israel até o nascimento de jesus edição revista corrigida diz estava grávida e com dores de parco gritava com ânsia de dar à luz ou seja o que israel passou até o nascimento de jesus quanto sofreu porque afinal na minha opinião de vinho algo existe duas razões para isso primeiro por causa da pecaminosidade joão vê israel aqui em sua maravilhosa vocação e destino divino ou seja como deus vê israel mas na terra a situação é bem diferente então meus irmãos eu vou terminar aqui porque é muita coisa é muita coisa é muita coisa mas se os irmãos lêem isso aqui com detalhe vocês a ver que apocalipse 12 não tem nada a ver com o negócio de filho varão que vai ser arrebatado que está falando que a igreja que foi o 23 de setembro de 2017 não tem nada a ver isto apocalipse 12 está no meio da grande tribulação a igreja é arrebatada no capítulo 4 do apocalipse então compra esse livro meus irmãos compra esse livro aí um livro tão fácil de ser adquirido aí da chamada não sei como que sai aí para vocês aí não estou conseguindo colocar aí para vocês lerem de verdade não sei se eu consigo colocar aí para vocês aí compra esse livro meus irmãos vamos aprender realmente apocalipse com quem sabe porque tem muita confusão aí muita confusão vou repetir apocalipse 12 não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja o dragão de apocalipse também o dragão vermelho não tem nada a ver com nibiru não tem nada a ver com china o próprio apocalipse se interpreta é só você ler com cuidado o dragão vermelho trata-se de satanás meu irmão então os camaradas querem fazer uma interpretação particular da palavra de Deus vou repetir o dragão vermelho de apocalipse 12 não tem nada a ver com nibiru não tem nada a ver com china o dragão vermelho é satanás o que você quer ver com Netflix